Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível, maravilhoso, espetacular Pedro Páramo, do Juan Rufo. Este aqui é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele está no desafio de 12 livros para 2018, era o livro de outubro, porque este aqui, dentre muitas coisas, é uma história de fantasmas, e assim, é a melhor história de fantasmas que eu já li na vida. E olha que eu já li muita história de fantasmas. E ele também está no projeto de leituras Literatura Fundamental. Portanto, ele também tem um vídeo do Literatura Fundamental aqui no YouTube, eu vou deixar os links para os desafios aqui, nesses cards, e na descrição do vídeo também, dêem uma olhadinha lá. No vídeo do Literatura Fundamental, a professora especialista convidada para conversar sobre esse livro é a Laura Rossiasson. Recomendo demais esse vídeo, não deixem de vê-lo, sim? Pois muito bem. Pedro Páramo não é apenas um livro importante para a literatura mexicana ou para a literatura latino-americana. Este aqui é um livro importante para a literatura mundial. O que foi feito aqui nesse livro, ninguém mais fez. E não foi por falta de tentativa. Para vocês terem uma ideia, um dos grandes admiradores dessa obra é o Gabriel Garcia Marques. Inclusive, aqui nessa edição que eu tenho, a gente tem um prefácio escrito pelo Eric Nepomucemo, que é o tradutor aqui deste livro. Ele também foi amigo pessoal do Juan Rufo, o autor do livro. Ele também era amigo do Gabriel Garcia Marques, enfim. Ele conta aqui no prefácio, então, que o Gabo, quando entrou em contato com esse livro, leu de uma tacada só e reiniciou a leitura imediatamente. Ele, inclusive, dizia que este aqui foi o livro responsável por moldar a literatura que ele fazia. Então, é graças ao Pedro Páramo que existem livros como, por exemplo, o Incrível 100 Anos de Solidão, que também tem vídeo aqui no canal. Também tem link na descrição. Outro grande admirador do Pedro Páramo é Borges. Para esses dois grandes autores da literatura, este aqui é um livro não só base, mas ele é também um monumento, digamos assim. E um detalhe bastante interessante a respeito desse livro é que este aqui é o filho único do Juan Rufo. Juan Rufo carregou consigo essa história por anos e anos, até que ele conseguisse sentar e escrevê-la, e assim. Foi um processo muito lento, porque ele escrevia e ele reescrevia, e ele editava, cortava parágrafos, enfim. Ele passou mais vários anos revisando este livro, tanto é que assim. Aqui no prefácio e nos outros textos que eu vou comentar com vocês mais para o final do vídeo, a gente fica sabendo que o Juan Rufo dizia que ele enxugou essa história até deixar somente os ossos. Então assim, antes de publicar Pedro Páramo, ele tinha escrito também e publicado um livro de contos. Então como contista, ele já era uma pessoa acostumada a deixar somente o essencial ali naquela história. O livro de contos também está aqui nessa minha edição do Pedro Páramo, então esse livro que eu tenho em mãos é praticamente a obra completa do Juan Rufo. Os contos desse livro lembram bastante as histórias do Guimarães Rosa. Então eu, por exemplo, tenho como parâmetro o Sagarana, que é um livro de contos dele. Então esses contos do Juan Rufo se passam todos no Sertão do México. E os personagens principais são as pessoas que transitam ali naquele ambiente. Então eu me lembrei muito não só do Sagarana, mas também do Grande Sertão Veredas, lendo esses contos principalmente. O Pedro Páramo também se passa nesse mesmo cenário. A cidade em que essa história se passa se chama Comala, e Comala fica no meio do nada. Uma região absolutamente deserta. E além disso, Comala é também uma cidade fantasma. Então aqui nesses textos também a gente fica sabendo que o Juan Rufo começa a desenvolver sua ideia para escrever o Pedro Páramo quando ele visita sua vila natal. Então depois de adulto ele volta para essa vila e descobre que aquela vila estava absolutamente abandonada. Outra coisa importante para a gente saber a respeito do autor é que ele nasceu em 1917. A Revolução Mexicana aconteceu em 1910. Então quando ele nasce, a Revolução ainda era muito recente. Então a população ainda vivia os resquícios daquela Revolução. E ele vivencia sua infância, sua adolescência nesse ambiente. Então tudo isso vai influenciar o Juan Rufo na composição não só de Pedro Páramo, como também dos contos. Então os contos, como eu tinha comentado com vocês, foram publicados antes de Pedro Páramo, mas Pedro Páramo estava sendo preparado ao longo de todos esses anos aí também. O Juan Rufo era um autodidata, então ele não frequentou a universidade. Ele era um leitor ávido e ele tinha uma erudição que o levava a ser aceito naqueles grupos de autores da época e tudo mais. Ele era também palestrante, ele falava sobre literatura, mas ele não vivia de sua obra. Então ele tinha sempre alguns empregos muito comuns. Ele chegou a ser, por exemplo, o vendedor de pneus. Nessa edição que eu tenho em mãos, a gente tem os contos também, como eu tinha comentado com vocês. O livro de contos se chama Chão em Chamas. Inclusive esse aqui é o título de um dos contos. E na introdução desse livro a gente fica sabendo que o autor chegou a retirar algum desses contos das edições posteriores que foram saindo desse livro. Então aqui a gente tem 17 contos, né, aparentemente é ali a coletânea de contos completos do autor. Então mesmo aqueles contos que ele teria deixado de fora em outras edições estão aqui. Uma coisa interessante a respeito desses contos e do Pedro Páramo também é que ele escreve numa linguagem muito fácil, muito direta, eu diria. Então ele lança a mão aqui da oralidade. Isso aqui me lembrou não só o Guimarães Rosa como o Graciliano Ramos também, né. Recentemente eu resenhei aqui no canal o São Bernardo. E ele era amigo do Guimarães Rosa também. Então eles trocaram cartas durante muito tempo. Então um influenciou o outro e por isso é muito fácil a gente fazer aqui algumas relações, né. Entre este livro e os livros do Guimarães Rosa. Mas vamos lá, vamos conversar então sobre a história do Pedro Páramo. Esse livro começa no leito de morte da mãe do personagem principal, que é também o narrador principal dessa história. Já vou explicar porquê. Ele é então o Juan Preciado e o Juan Preciado nunca conheceu o pai. No leito de morte a mãe pede então para que o filho vá a Comala encontrar com esse pai. Eu vou ler aqui o iniciozinho do livro para vocês. Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse e eu prometi que viria vê-lo assim que ela morresse. Apertei suas mãos em sinal de que faria isso, pois ela estava morrendo e eu decidido a prometer tudo. Não deixe de ir visitá-lo, recomendou ela. O nome dele é assim e assado. Tenho certeza que ele vai gostar de conhecer você. Então não tive outro jeito a não ser dizer a ela que faria isso. E de tanto dizer, continuei dizendo, mesmo depois que minhas mãos tiveram trabalho para se safarem de suas mãos mortas. Triste, não? Então é isso, ele faz essa promessa para a mãe ao leito de morte e vai em busca do pai. A partir daí a gente começa a acompanhar a jornada do Juan Preciado a caminho de Comala. No meio do caminho ele vai encontrar um homem. Esse homem também está indo na mesma direção, então eles fazem ali meio que uma amizade instantânea, vão conversando, vão trocando ideia e tudo mais. E numa dessas, o nosso narrador vai descobrir que aquele homem também é filho de Pedro Páramo. E aos poucos a gente vai percebendo que em Comala existem muitos filhos bastardos de Pedro Páramo. Daí você já vai fazendo uma ideiazinha a respeito dele. Aos poucos a gente vai descobrindo também que ele era o coronel daquela cidadezinha. Ele era o dono da fazenda que não só provia a alimentação ali daquela população, como também provia emprego para todos. Então ele mandava e desmandava ali naquela cidade do jeito que ele quisesse e aqui a gente tem também essa crítica ao coronelismo. Resumindo, Pedro Páramo não era flor que se cheirasse. Então a gente tem ali o Preciado continuando sua jornada até que ele chega a Comala. E quando ele chega lá, ele percebe então que aquela é uma cidade abandonada. É praticamente uma daquelas cidades fantasmas que a gente via muito em desenhos sobre o faroeste, seriados de terror tipo Twilight Zone e coisas do tipo. Então ele chega ali, o cara que estava acompanhando ele até Comala vai dizer, olha só, todos morreram. Inclusive Pedro Páramo, que morreu já faz, ó, muito tempo. Mas ao invés dele ter ali aquela sensação de viagem perdida, ele resolve dar ali uma explorada no lugar. Mas tem um detalhe bastante interessante na conversa dos dois, né, seguindo viagem a Comala, que é o seguinte, né, no meio do caminho eles estão trocando amenidades, né, como eu disse pra vocês. Aí o narrador vai dizer qualquer coisa do tipo, nossa, faz muito calor aqui, né? Aí olha a resposta. Gente, eu rio disso aqui. Dá pra gente usar essa frase pra descrever diversas cidades aí, Rio de Janeiro, sei lá. Quando fizer aquele calor insuportável, né, vocês podem dizer isso. Olha, faz tanto calor aqui que quando as pessoas morrem vão pro inferno, voltam pra pegar um cobertor. Então vá percebendo aí as dicas que o autor do livro vai dando pra você ao longo dessa história. Comala é mais quente que o inferno, e a viagem que eles estão fazendo é, na verdade, uma descida. Bem, então eles chegam a Comala, a cidade é abandonada e tudo mais, ele vai dar uma explorada por ali, até que ele encontra uma senhora. E essa senhora vai dizer qualquer coisa pra ele do tipo, olha, sua mãe me avisou que você estaria chegando hoje. E aí ele vai dizer, olha, infelizmente minha mãe faleceu, e tudo mais. Aí a mulher até fica meio espantada, porque ela vai dizer qualquer coisa do tipo, não, mas ela me avisou ontem à noite que você ia chegar. E a mãe dele já tinha morrido fazia um tempinho. Então esse é aquele tipo de história em que a gente vai entrando, pisando em ovos, né, porque a gente pode pensar assim, não, mas espera, essa mulher aí tá louca. Sonhou que foi avisada, então, pela mãe do cara. E ao mesmo tempo, essa sensação de estranheza vai aumentando ao longo da leitura, quando você se lembra de que, pera lá, mas era uma cidade abandonada. Como é que tem gente andando por ali? Agora, olha só, se você já se interessou por esse livro, né, vai lê-lo, vai procurá-lo e tudo mais, é melhor parar agora de ver esse vídeo, porque apesar de não considerar o que eu vou contar pra vocês agora spoiler, muitos de vocês podem discordar de mim, certo? Esse é um livro bastante curto, nessa edição aqui ele tem cerca de 150 páginas. Como eu tinha comentado com vocês, o Juan Ruf enxugou essa história, até deixar somente os ossos, ou seja, só aquilo que é muito importante mesmo pra que você leia. Então, por um lado, é uma leitura rápida, por outro, esse aqui é aquele tipo de livro que requer releituras, porque é meio impossível que você pegue tudo que esse livro tem pra te oferecer logo na primeira leitura. Esse é um livro escrito como se fosse uma colcha de retalhos, como se fosse um labirinto. Então, os diálogos são entrecortados, o tempo não existe aqui nessa narrativa, a gente tem acontecimentos do passado e do presente acontecendo ao mesmo tempo, é só ao longo da leitura mesmo que você vai entender o que é que está se passando. Apesar do Juan Preciado ser o personagem principal, ele não é o único narrador, de repente a gente vai ouvir ali algumas outras vozes, muitas vezes a gente não vai saber nem quem é que está falando, muitas vezes os próprios personagens vão ouvir vozes, vão especular quem estaria falando. E quando você percebe que está conseguindo montar esse quebra-cabeça durante a leitura, é um livro que flui e você não quer mais largar. Então, assim, é um livro cheio de easter eggs, a cada parágrafo, a cada diálogo, a gente tem aqui, então, informações que vão acrescentar muito à história. Então, nesse aspecto, esse livro também se parece muito com 100 anos de solidão, e é um livro maravilhoso. Então, você pode parar esse vídeo tranquilamente, voltar depois da leitura, a gente continua conversando, certo? Bem, pra você que vai continuar assistindo ao vídeo, lembre-se de que eu vou comentar alguns detalhes aqui da história, que para muitos pode ser spoiler, certo? Mas então, como eu ia dizendo pra vocês, o Juan Preciado, nessa estadia em Komala, vai encontrar outros personagens que viveram ali naquela cidade. E aos poucos a gente vai percebendo que essa cidade não era tão abandonada assim. Na verdade, ela é habitada pelos fantasmas dos que ali viveram. E absolutamente ninguém ali teve uma morte tranquila. Então, todos eles têm uma história muito triste pra te contar. É um livro desolador. E todos eles sofreram, de alguma forma, na mão de Pedro Páramo. O que aconteceu com Pedro Páramo? Ele era, então, como eu tinha dito pra vocês, aquele coronel ali da cidade, mandava e desmandava, como ele bem entendia. E ele era, também, bastante tirânico. Mas o que foi que aconteceu pra ele agir dessa forma? Bem, num dado momento da vida dele, ele se apaixona por uma mulher, que era ali uma moça muito bonita, enfim. Pra saber direitinho como foi que os dois se conheceram, leia o livro. Mas o que acontece é que quando ele consegue recuperar essa moça, porque num dado momento ela foge, enfim. Quando ele consegue recuperá-la, ela está doente. Então, ela passa o tempo inteiro a camada. E o único alento do Pedro Páramo é ficar observando aquela moça dormindo tranquila, porque quando ela acorda, ela sente muitas dores, enfim. Até que um belo dia ela morre. E aí, o Pedro Páramo vai culpar a população na cidade pela perda daquela esposa. Então, ele para os trabalhos de cultivo daquela terra. E como eu tinha dito pra vocês, aquela fazenda era o único meio de subsistência daquelas pessoas. E por algum motivo, eles não se retiram dali. Eles não saem dali, eles não vão pra outro lugar. Eles ficam ali. Então, todos eles acabam morrendo ou de fome ou de miséria, enfim. Essa é a grande vingança de Pedro Páramo pra aquela população. Uma coisa que a gente tem aqui nesse livro também, além dessa crítica ao coronelismo e tudo mais, A gente tem também a crítica com relação à Revolução Mexicana, porque muito se prometeu pra população, mas nada chegou a eles. Então, principalmente as famílias das zonas rurais continuaram ali abandonadas, enfim, a Deus dará. Então, isso também é retratado aqui nesse livro. E a gente tem também uma crítica bastante forte à igreja, a igreja católica. A igreja católica corrupta é retratada aqui em Pedro Páramo também. A gente tem ali a personificação disso no Padre Reinteria, que tem, provavelmente, o papel mais importante aqui nessa história. O que acontece? Pedro Páramo tem um filho, né? Como eu tinha dito pra vocês, ele passa o rodo geral ali naquela população, né? Pois então. Ele tem um filho que vai matar o irmão do padre e vai estuprar a sua sobrinha. E esse filho, um belo dia, morre. E o padre Reinteria é o único padre ali daquele povoado. Então, Pedro Páramo vai até ele e diz, olha só, você precisa rezar a missa pro meu filho. Aí você imagina a situação desse padre, que perdeu o irmão e a sobrinha nas mãos desse filho. Só que o que Pedro Páramo faz? Dá uma grande quantia de dinheiro pro padre Reinteria. E aí a gente tem que pensar que a situação estava periclitante ali naquele povoado. O padre não conseguiria viver apenas das orações do povo, então ele se corrompe. Vai até lá, reza a missa. Agora veja só você, por conta disso, né, os superiores desse padre acabam tirando dele a autoridade para absolver as almas dos moribundos. Ou seja, todo mundo que morre ali naquela cidade depois disso não será absolvido. Portanto, essas almas são condenadas a perambular ali naquele ambiente eternamente. Eles nunca vão ter descanso, por isso eles continuam se movendo ali por Komala. Como eu tinha comentado com vocês, esse livro é uma colcha de retalhos. Então a gente tem diálogos entrecortados, a gente tem trechos de falas de personagens, né, de depoimentos, que a gente não sabe quem é. Então a gente fica um tempão aqui acompanhando a narração do Juan Preciado e de repente aparece uma voz feminina. E aí a primeira coisa que eu pensei foi poxa vida, erraram o artigo aqui. Mas não é. Era uma mulher falando. E aí quando ela termina de dizer o que ela tem a dizer, a gente tem o Juan Preciado assim poxa, mas quem é que tá falando? Deixa eu ver essa voz. E aí a pessoa que estava com ele vai dizer qualquer coisa do tipo ah, pela voz deve ser fulana. Fulana que morreu assim acessado e tá ali encerrado naquela tumba X ali do cemitério. Então, este é um romance polifônico, um senhor romance polifônico. A gente tem trocentas vozes formando este livro e muitas delas são apenas sussurros. Num primeiro momento assim da leitura você pode até pensar poxa, uma frase solta jogada aqui do nada. Mas não é. Se você prestar atenção até o fim desse livro aquela frase vai fazer sentido. E você vai saber direitinho quem é que estava falando. Com uma grande missão de peça, o Encomala era encontrar Pedro Páramo ele vai então ouvindo daqui e dali das pessoas que ele vai encontrando pelo caminho né, das pessoas mortas que ele vai encontrando pelo caminho a história do Pedro Páramo que é essa figura trágica que se deixa destruir por conta daquele amor não correspondido e da perda da mulher também e ele acaba arrastando todo mundo com ele. E outra coisa pra gente prestar atenção também nesse livro eu tô falando comigo mesma também porque eu também quero reler esse livro o quanto antes, tá gente? é a questão da culpa então essas pessoas não foram absolvidas na hora da morte portanto elas carregam aquela culpa eternamente então elas não têm uma história agradável pra contar quando elas vão falar de si quando elas vão contar os dramas pessoais é sempre uma tristeza do nada atrás da outra então este aqui acaba sendo sim um livro de horror de alguma forma porque ele vai tratar do horror da morte do horror da perda do ser amado né como é continuar vivendo sabendo que aquela pessoa que você amou tanto não existe mais você tem o horror dessa culpa que vai te acompanhar não só pelo resto da vida como pelo resto da eternidade e o horror de continuar mesmo não sendo porque eles não são eles já morreram e aí você pode se perguntar tá, mas qual é a culpa né que essas pessoas estão carregando né por que é tão horrível assim carregar essas culpas né pela eternidade aí a gente vai voltar à questão católica aqui do livro então a gente tem ali histórias de incesto de ciúme que levam ao assassinato a gente tem histórias também de parricídio a gente tem a história do cara que perde a esposa né não o Pedro Parma um outro personagem ele vai lá e perde a esposa e aí a vida dele é tão miserável que a única coisa que ele pode fazer né agora que ele perdeu a esposa e está sozinho no mundo é encher a cara de cachaça então ele vai lá beber o gorózinho dele e estando nessa situação ele mata uma pessoa absolutamente sem querer mas ele mata então são culpas tenebrosas esse aqui é um livro pesadíssimo só que tem um detalhe levantado pela professora Laura Rociasson lá no vídeo do Literatura Fundamental que é o seguinte ela vai dizer que esse aqui não é um livro denúncia apesar de você encontrar aqui nesse livro diversos aspectos do México pós-revolução ele é muito mais do que isso apesar do contexto social histórico político ali da época além de tudo isso esse livro tem um climão fantasmagórico né quando você se dá conta de que o narrador está interagindo com mortos né com fantasmas vira e mexe vai aparecer uma frase como por exemplo isso aqui ó devem ter quebrado o caixão onde a enterraram porque dá para ouvir uma espécie de ranger de tábuas então além do sussurro que eles ouvem esse sussurro às vezes vem acompanhado de um ranger de tábuas do caixão quebrado agora que estou morta me deu tempo para pensar e ficar sabendo de tudo então essa é a pessoa que está contando a maior parte da história do Pedro Páramo para o rapaz às vezes no meio da conversa o narrador vira para a pessoa e pergunta né tranquilamente ó a senhora está viva dona Damiana aí olha só e de repente me encontrei sozinho naquelas ruas agora presta atenção nisso daqui veja se isso não se parece muito com cena de filme de terror que a gente vê hoje em dia num dado momento ali em Comala aliás em alguns momentos ele vai se lembrar da mãe ou ele vai ver a mãe morta ali e tem um momento em que ela vira para ele e diz ó seu pai morreu e aí olha só e depois como se tivessem disparado os gatilhos de sua pena deu volta sobre si mesma uma e outra vez uma e outra vez até que algumas mãos chegaram aos seus ombros e conseguiram deter o remexer de seu corpo cara isso é medonho de onde vieram essas mãos que fizeram a mãe dele parar de rodar sensacional gente e como eu tinha comentado com vocês também o tempo aqui nesse livro é muito difícil de definir portanto desista esse é um livro que se passa num espaço e tempo muito diferente de tudo que a gente conhece então os sussurros podem ser sobre o passado ou sobre o presente depois que você se acostuma com o fato de que todas aquelas pessoas já estão mortas você precisa pensar no narrador também e aqui eu vou dar um mega spoiler spoiler esse inclusive que está no prefácio do livro então sugiro fortemente que você não leia o prefácio antes de terminar a leitura de Pedro Páramo tá posso dar o spoiler então vocês já pararam de ver o vídeo certo pois muito bem num dado momento aqui da história a gente vai se dar conta de que o narrador também está morto como todo o resto do livro é um acontecimento muito esquisito a morte dele eu precisei voltar aquelas páginas algumas vezes pra entender direitinho o que tinha acontecido e eu ainda não sei muito bem o que foi que aconteceu mas fato é que ele morre ele aceita que ele está morto e ele continua perambulando ali por Comala ouvindo aquelas pessoas aquelas vozes e outro detalhe interessante sobre o Juan Rufo e sobre esse livro também é que o Rufo era leitor de Faulkner então se a gente for pensar no sonho e a fúria que também tem vídeo aqui no canal link na descrição o sonho e a fúria é um livro que vai contar pra gente a queda daquela família não só daquela família mas também daquele estilo de vida e aqui em Pedro Páramo a gente tem exatamente o que teria acontecido com uma cidade que já passou pela queda já não há mais nada a se fazer em Comala a não ser pra aquelas pessoas que morreram ali e não foram absolvidas vão continuar perambulando por ali não existindo e carregando suas culpas gente que livro eu vou comentar aqui com vocês alguns textos que eu encontrei por aqui um deles está no livro Questão de Ênfase da Susan Santec nesse livro aqui a gente tem diversos ensaios que ela fez não só sobre literatura mas principalmente sobre literatura o texto que a gente encontra aqui nesse livro sobre Pedro Páramo é então o prefácio da edição americana olha o que ela vai dizer sobre o livro olha só a cristalina abertura do livro aquele trechinho que eu li pra vocês é apenas o primeiro lance de fato Pedro Páramo é uma narrativa muito mais complexa do que sugere seu início a premissa do romance a mãe morta que manda o filho o mundo afora em busca do pai se transforma em uma plurívoca estada no inferno lembre-se daquele trechinho que o narrador vai estranhar o calor que vai fazendo conforme ele vai se aproximando de Comala sobre o discurso dos mortos nesse livro a Susan Santec que vai dizer o seguinte olha só mortos eles nada tem a exprimir senão a sua essência eles não tem mais por que mentir enganar alguém nem nada do tipo então fica só a essência mesmo ela vai mencionar uma frase do Juan Rufo em que ele diz o seguinte em minha vida há muitos silêncios na minha escrita também então uma coisa impressionante aqui nesse livro é essa questão dele construir uma história cheia de frases que vão estar ali na boca dos personagens ou na narração da história que transmitem silêncio que livro eu pelo menos na minha bagagem de leitura que nunca tinha lido nada desse tipo sobre a importância do livro ela diz o seguinte o romance de Rufo não é apenas uma das obras-primas da literatura mundial do século XX mas também um dos livros mais influentes do século de fato seria difícil superestimar seu impacto na literatura em espanhol nos últimos 40 anos Pedro Páramo é um clássico no sentido mais verdadeiro da palavra é um livro que em retrospecto dá a impressão de que tinha de ser escrito é um livro que afetou de maneira profunda a criação literária e continua a ressoar em outros livros tudo isso transmitindo silêncio maravilhoso o Borges também tem um texto sobre Pedro Páramo que seria ali então o prefácio da edição argentina e aí eu podia jurar que o texto apareceria aqui nesse livrinho dele que é a coletânea de prólogos que ele escreveu em diversos livros que é o prólogos com o prólogo de prólogos mas eu não encontrei esse texto aqui e depois fuçando muito pela internet eu descobri que esse texto sobre Pedro Páramo está num livro que ainda não foi publicado por aqui que é o Biblioteca Pessoal dedinhos cruzados aí pra Companhia das Letras publicar esse livro por aqui mas então aqui no Borges Babilônico que é aquela enciclopédia que se propõe a servir de apoio para as leituras de Borges não é mesmo? a gente tem aqui então diversos termos diversos autores menções a livros obras de arte etc etc que aparecem na obra do Borges então no verbete sobre Juan Rufo a gente tem aqui uma breve biografia do autor e aqui a gente fica sabendo o que Borges teria dito naquele prólogo olha só em um prólogo à edição de Pedro Páramo Borges afirma que se trata de um dos melhores romances da literatura e eu vou fazer uma tradução livre aqui rapidinha do texto do Borges que eu encontrei na internet Borges diz o seguinte sobre Juan Rufo e Pedro Páramo desde o momento em que o narrador que busca Pedro Páramo seu pai se cruza com o desconhecido que lhe declara que são irmãos e que todo povoado se chama Páramo ou seja ele tem trocentos filhos o leitor já sabe que está entrando num texto fantástico cujas indefinidas ramificações mas cuja gravitação já o submerge enfim quando você começa aquelas primeiras páginas do livro não tem jeito você já está envolvido ali com a história aqui no livro da literatura a gente tem na verdade uma notinha só sobre Pedro Páramo em que eles vão dizer o seguinte ele conta sobre sua volta à cidade fantasma de Comala após a morte de sua mãe para realizar o último desejo dela na verdade não é sua volta é a primeira vez que ele vai a Comala mas enfim continuando Juan Preciado fica chocado ao descobrir o tamanho da influência de Páramo sobre a cidade no decorrer da narrativa Páramo é revelado como protagonista e antagonista da história detendo o poder da vida e morte sobre Comala e seus habitantes grande vilão da literatura minha gente e um vilão bastante trágico diga-se de passagem então é isso livro maravilhoso com uma atmosfera muito medonha em alguns momentos você pode até pensar que essa história esteja se passando ali no Black Lodge do Twin Peaks quando eles estão naquela sala toda vermelha enfim coisas estranhíssimas acontecem com aqueles personagens quando eles entram no Black Lodge em alguns momentos aqui do livro como aquele que eu li para vocês da mãe girando e de repente surgem umas mãos que vão fazê-la parar gente dá para ter uns pesadelinhos ler esse livro sim livro maravilhoso sobre a decadência de um povoado sobre culpa sobre desesperança isso é uma coisa que a professora Laura também comenta naquele vídeo do Literatura Fundamental este aqui é um livro regionalista então tudo que acontece aqui nessa história está muito bem localizado ali naquela regiãozinha no meio do deserto e tudo mais aliás os contos dele também são assim mas os temas são universais gente baita livro maravilhoso se tiverem oportunidade de lê-lo leiam na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link da edição mais nova desse livro que vocês podem encontrar por aí é uma edição em bolso e os livros estão separados então você tem uma broxura para o Pedro Páramo e outra broxura para o Chão em Chamas para a coletânea de contos fica a dica fortíssima aqui para vocês vejo vocês nos próximos vídeos do canal um beijo grande e até mais e até mais Peter, o que você está fazendo?